A rede elétrica do Rio Grande do Sul sofreu danos estimados em mais de um bilhão de reais por causa das inundações. A informação foi dada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao supervisionar o envio de 50 especialistas em redes subterrâneas de energia para o Estado. Eles vão integrar um grupo de mais de 100 profissionais já enviados pelo governo federal para a região. À medida que a água vai baixando, o compromisso da gente vai aumentando, porque as 310 mil unidades consumidoras que a gente já conseguiu restabelecer foram muito importantes. A resposta foi rápida, mais de 4 mil homens mobilizados. Mas à medida agora que nós vamos entrando nas regiões que ficaram alagadas por mais tempo, a gente vai vendo danos muito vigorosos na rede subterrânea. A gente vai encontrando muitos ativos avariados. Então é necessário que a gente aumente a nossa força, tanto humana quanto de suprimento, para que a gente consiga restabelecer o mais rápido possível a energia, que nós sabemos que é base fundamental para que os outros serviços sejam restabelecidos no Rio Grande do Sul. Além dos profissionais, também foram enviadas duas toneladas e meia de equipamentos. Assim que a água descer, eles vão ter que inspecionar toda essa rede, mais de 500 quilômetros de linhas de distribuição de média e baixa tensão, vão ter que ser inspecionadas para identificar as avarias e fazer as substituições. Então eles já estão indo com todo o pessoal necessário e equipamento suficiente para já fazer as trocas assim que identificadas as avarias. O ministro afirmou ainda que o governo prepara uma medida provisória para usar o excedente de recursos de Itaipu na ajuda ao Estado e que solicitou a ajuda da Petrobras para drenar áreas alagadas. E eu quero estar levando ao Rio Grande do Sul, semana que vem, mais de 25 equipamentos já identificados que vão poder contribuir muito com essa drenagem tão necessária à entrada do poder público para poder restabelecer e para poder diminuir as avarias das residências. Aquele recurso anunciado pelo presidente Lula para as pessoas reequiparem as suas residências do ponto de vista de geladeira, do ponto de vista de fogão, foi fundamental para que o mais rápido possível a gente tire essas pessoas dos alojamentos. e tirar essa água através desse bombeamento vai ser necessário em consequência de áreas, como eu disse, que já diminuiu a condição pluriamétrica, melhorou muito, mas a gente tem, e os geotécnicos identificaram que a água demoraria muito se ela não fosse sucionada e transferida para a bacia hidrográfica.